Música Portinari foi um dos grandes pintores do expressionismo brasileiro Modernismo Nasceu em Brodowski, em São Paulo Aqui nós temos uma de suas obras O Lavrador de Café, de 1934 Onde ele apresenta aqui a influência da matriz africana Que é uma das matrizes da cultura nacional Nós temos também o Mestiço Que é uma das obras também de 1934 Nós temos os Retirantes, aqui que ele trabalha um outro aspecto da cultura do Brasil Nós temos os Nordestinos migrando para outras regiões do país Em busca de uma vida melhor Aqui nós temos a representação da Festa do Boi Que em cada parte do Brasil tem um nome diferente O Mbameu Boi Tem o Boi Bombá E aí nessa festa popular tem a representação das três matrizes da cultura nacional Que é a indígena, a europeia e a africana Aqui nós temos a representação da vida de Jesus Cristo Portinari também faz várias artes Fazendo essa referência Também as crianças estão sempre presentes em suas obras Portinari teve o reconhecimento internacional Foi convidado pela ONU para pintar os dois painéis Para compor, para estar presente lá na sede Na ONU, né Esses dois painéis eles foram chamados um de guerra e outro de paz São trabalhos de grandes dimensões E eles vieram para o Brasil para serem restaurados em 2011 E eu estive presente no Teatro Municipal observando de perto essas obras Elas são de grandes dimensões como a gente pode observar ali as pessoas Outra obra importante do Portinari É essa obra que se chama A Primeira Missa de Portinari E ele teve uma influência também de um outro grande pintor brasileiro Que foi o Vitor Meirelles Do século XIX Que pintou a Primeira Missa no Brasil E o Vitor Meirelles Por sua vez Teve também influência de Horácio Verner Um pintor francês também do século XIX Que ele pintou a Primeira Missa Só que em Cabil E ele fez essa obra E no caso o Vitor Meirelles Teve contato com essa obra E também sofreu a sua influência E como é natural também um artista inspirar o outro Para finalizar nós temos esse trabalho do Cândido Portinari Que é um autorretrato 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 Obrigado.